Olá, tudo bem com você? Irmãos e irmãs, estamos há dois dias do Natal, aguardando o nascimento do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, vemos o nascimento de João Batista, anunciado por um anjo a Zacarias. Aprendemos na liturgia deste dia que, onde a graça de Deus se manifesta, a alegria transborda. São Lucas, um médico e historiador, escreveu seu Evangelho em grego, trazendo características únicas para sua narrativa, o que enriquece o que lemos na liturgia hoje. O texto que refletimos nos ensina que Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando parece impossível. De nossa parte, busquemos reconhecer as bênçãos de Deus em momentos inesperados. Oremos, dai-nos, Senhor, estarmos sempre dispostos a acolher a surpresa da Vossa graça em nossas vidas. Amém. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.